Olá, sou Alessandro Souza, diretor da Dream Empregos e Profissões, uma das maiores e principais empresas do Brasil de custos de máquinas pesadas. Você pode acessar através do www.dreamcursosbr.com.br Estou aqui na cidade de Gilboés, Piauí, na casa do nosso amigo Rui Nelson. O Rui Nelson foi até Barreiras fazer um curso de máquinas pesadas com a gente e nós estamos aqui na cidade visitando aquele sabedeiro o que ele achou do custo da Dream Empregos e Profissões que fez em Barreiras Bahia. Estamos aqui, Rui Nelson, para poder falar um pouco mais. Cara, eu só tenho a agradecer a Adri por ter me dado a oportunidade que eu saí daqui até Barreiras, fui, falei, estou com o meu certificado na mão e daqui para frente, se Deus quiser, não vai me faltar trabalho porque a gente com o certificado, se qualificando, a gente tem mais oportunidade. E a Dream Empregos é uma empresa séria porque fui até lá, vi a estrutura da Dream Empregos e você só tem, a fazer, inclusive nós vamos trazer o custo para cá e vamos fazer essa divulgação aqui, com fé em Deus vai ser bom para nós e para a Dream Empregos, mas quem tem a ganhar é quem vem fazer o custo porque eu já ganhei todos os meus certificados na mão. Muito obrigado. Obrigado, Rui Nelson. Valeu. Valeu, irmão.